Fala rapaziada que tá assistindo meu canal, tudo bom com vocês? Comigo está bom rapaziada, você que não é inscrito no canal do véio aí já vai dando aquela fortalecida, se inscrevendo, deixando o like deixando sua opinião que é seu comentário, né rapaziada? Você estava pedindo rapaziada, vídeo com a Raiara, mano estava pedindo pra fazer umas trollagens só porque, mano, a Raiara tá como? Tá uma correria, mano aí hoje, já no final da tarde que eu vi sabia que eu te achava, meu filho e aí, mano? não tem condição não ai, velho, estava treinando e aí, como é que tá a Raiara? você sumiu, onde você estava? tô bem, você? tô bem onde você estava? no Nordeste fiquei sabendo uma coisa só o que foi, mano? honra, velho mano, eu fiquei sabendo, velho por causa de mulher, né cara? eu acho que não, mano eu ia frieza, mano por que foi que eu te disse foi por causa de mulher? não, eu fiquei sabendo por causa de mulher só que também outra pessoa falou que não é foi meio que sem querer, assim fez, ó pá aí já tu lançava no soco, né? é, mano só porque ele pelo vídeo que eu vi, né? que foi um vídeo tu e os dois Matheus, né? isso eu vi um vídeo me mandaram quem mandaram? e tem um bocado de coisa desincerta ali que tem nada a ver com nada pá tem nada a ver tipo tem uma hora que ele fala no vídeo que ah, se eu não gosto mais é um pá que o Toguro não sei o que eu vá tipo, só fica aqui quem ele quer tá ligado? no meu ponto de vista eu vi como isso tá ligado? teve uma hora que ele falou assim tô com vídeo aqui tipo, falou que ah, não sei o que tava meio carente pá, não saía não tinha carro mentira, mano lá tinha a fazenda lá sabe o que era ruim de lá? a internet agora lá tinha carro pra nós sair e até esse festejo é uns 10 dias de festa e quase todos esses dias o tava participando sim chapadão aí nesse dia que rolou a confusão ele nunca disse que foi ele que me passou a rasteira ele me passou a rasteira aí quando eu caí eu levantei aí o bagulho ficou louco mas ele conta me lembro direito pá tá, para de graça né, mano bora contar o negócio direito mas vocês são em paz agora vocês são em paz agora não, mano é cada um tipo eu não não é por causa disso não tá ligado? da briga é outras coisas que na pessoa dele eu não gosto tá ligado? tipo aí então é cada um pro seu lado se for o trampo pra gravar pra mansão pá beleza mas o resto pra ele pra lá e eu pra cá entendeu? nem conversa nem em fila de pegar merenda eita é mas lá você você pegou muito merda ou não? peguei não, mano pior que eu não peguei nada que você entirou os letrados é sério pior que eu não peguei não você tá fiel zona você tá fiel zona com a menina? não conta oh aiara não me comprei vem aqui agora tem uma prova o que? sem olhar pra ele isso o letrado pegou a manhã lá no nordeste ou não? não ah o letrado não peguei mano eu tava gravando lá que eu passei quando eu saí do paraguaio eu fiquei lá pra moto e pão a gente dá uma coisada já em natal e nada nada no paraguaio nada também lá no paraguaio também não essa última vez não como vocês conseguem? como é que vocês perguntam aí como é que tá? ah daquele jeito né o olho tá vermelho assim mano mano é muita sabe por que galera? eu fui fazer cílios e acho que deu alergia tá bom mas já passou um negocinho tem que passar um negocinho passar um coleiro vocês vêm aí né é coleiro eu sempre ando com coleiro lá e que caiu císteo no olho né aham ele fica vermelho né letrado sb tchau eu fui com sb tchau agora sb tchau como vocês conseguem ficar sem mulher tipo assim mano é porque o homem ele tem mais uma facilidade de se concentrar se tá ligado? mulher aí agora mulher mas o negócio é mais quente né não depende mano tem umas minas que tem fogo e umas minas que é mais sossegadinha entendeu? mano agora que eu tava prestando atenção que é umas minas que foca pra dizer assim não vou passar um bocado de tempo sem dançar a bugada pai passa um bocado de tempo sem dançar a bugada mano mas quando pega o carro falta é matar mano aí depois se o cara não fizer o negócio mesmo ah fulano é mole mole é a desgraça quer dar cinco sem te sair de cima ficou puta um monte de tempo sem fazer aí vai fazer o que quer fazer? é por isso que eu sempre falo é bom fazer logo direto pra não ficar na vontade você tá de boa de mulher é mano tô de boa tô agora só focado no meu filho né? ah essa nossa é mano galera vou falar pra vocês eu fiquei sabendo aí até alguns vídeos que eu fazia com o letrado a galera comentava ah o letrado vai ser pai e tal eu mesmo já até fiz vídeo com você falando que você ia ser pai só que eu achava que era zoeira julgo por Deus eu não sabia mano que era verdade tu subiu lá no Paraguai né? aí eu subiu no Paraguai ele falou mano é sério mesmo não conta pra não sei quem não mano eu tô suave aí eu falei meu Deus não acredito não e onde você fez esse fio? na hype meu Deus do céu meu Deus do céu cara você não usou nada só foi mano eu pensava que eu não fazia porque tipo oxi não tipo não tentei mas já várias vezes tipo com outras pessoas tá ligado? e nada sim aí ah mas também né galera quando é parceiro é mano e o cara também tipo ficar com a mulher com camisinha mesmo quando o cara comer a balinha com casca é foda né? é mas né mas tem umas pessoas que não amam tem que usar é mano tem que saber a pessoa também dá assim bagunçado é mas não mano tu vem com saúde se Deus quiser mas você não tem cara de pai não mano por que? mano vai ser igual o irmão eu tô saindo junto na balada velho você pode ter 15 anos letrado letrado aí você tem quantos anos? então 20 completei 20 agora mês passado 20 anos? caramba e tu? 21 21 chegou aqui com 20 eu me lembro você lembra? letrado lembro de mim desde que mais a moção um tempinho já né? faz letrado vai nascer quando nenê? vai nascer agora próximo mês sério? aham você vai ter que pagar atenção? não só jogar né? tipo nós vai viver caralho vocês vão morar juntos ou não? não mais ou menos Deus letrado aí dá boa né? já avisa seus amigos também ó que fica assim com as meninas aí pra usar a camisinha depois ó engravidam aí ó eu não vou falar nada da pessoa aqui mano pode falar? não vou falar não tu fala não vou falar mano não vou falar mas avisa essa pessoa aí entendeu? porque tava lá no nordeste lá também assim ó três que eu fiquei sabendo não sei né? eu fiquei sabendo entendeu? não quase e se pega uma menina engravida a menina não sabe nem quem é tá louco? é verdade entendeu? ainda bem que essa mano que o grávida ela é suave a pessoa mais suave do mundo como vai chamar o nome? não sei ainda sei mas não vai falar é menino ou menina? é menino nossa mano eu tenho certeza vai vir a sua cara letrada será que ele vai vir? põe aqui no vídeo qual é aquela aquela takezinha que você tá descendo assim ó quando você é criança você tá descendo você não tá arrumando vai ser daquele jeito e seus pais tá feliz ou não vão ter sua família? já eles tão felizes minha família meu pai minha mãe minha mãe tá doido de Paris ela vem pra São Paulo? aham vou trazer ela quando ele nascer nossa vem minha família também rapaziada agora só quando ele nascer eu já vou lá mais ele né já vou chegar lá com o filho por isso que eu não fui tá ligado? tipo porque quando eu descobri que ela tava grávida tinha que ficar por perto e você ficou meio sem chão assim meio tipo pô que vão fazer não mano tipo nós conversou mano e ela é cabeça e olha isso meu Deus do céu ó galera usem camisinha entendeu? meninas toma remédio é cego é muito perigoso é verdade aí dá daqui a pouco eu falo isso aí eu tô gravando aí agora é frieza tô brincando agora aí é frieza mesmo eu uso eu uso eu uso eu não entranço que luz rapaziada então se você gostou desse vídeo deixa seu like com a raiada se inscreve aí no canal do letrado entendeu? olha lá no canal dela também é isso aí tamo junto tchau